Acabou, acabou, acabou. Ele canta, dança, representa, conta piada e não sou eu. E agora divide com Leila Richens um programa de entrevistas na TV Manchete. Meu amigo Miele. Vem cá, bora. Tranquilo. Uau! Prefixo gostoso. Sozinho, né? Não, não, não. Quer mandar disparar? Ele manda você. Dá um fecho aí. Vai? Beleza. Beleza. Mas por que vocês param certo e comigo vocês param errado? Miele fez, vocês pararam direitinho. Ah, tá vendo? Ah, sei. Miele, faz de conta que eu sou a Leila Richens. Vou entrevistar você. Miele. Vem. Você é um dos shows menos brasileiros que tem grande versatilidade. Bonito isso, né? É verdade, Miele. Não, não vou fazer entrevista. Adoro a Leila, né? Graçinha. Vem. Inclusive falando. Inclusive falando. Você tem gostado de fazer o programa de entrevistas com ela? Tem gostado. Tem coisa que é naquela voz delicada dela? É. Às vezes soa peculiar. Outro dia ela falou assim. E teremos também João Bosco com sucesso. A gente não somos babacas. João Bosco interpretando a gente não somos babacas. Mas é uma gracinha ela, né? Uma mulher bonita, inteligente. Deve ser gostoso de trabalhar com ela. É ótimo. Hein? É muito bom. Com você também aqui está muito bom. Muito obrigado. Olha aqui, de onde vem essa versatilidade toda, Miele? Sei lá. Acho que nós dois tivemos uma coisa parecida assim na carreira, né? A gente era, mais ou menos, eu me lembro de mim e me lembro um pouco de você também. Que eram aquelas pessoas engraçadas das mesas, dos restaurantes, né? No meio da turma fazendo outras coisas. Eu, por exemplo, era produtor. Nunca tinha pensado em subir ao palco, vamos dizer assim, né? Estava sempre periférico. Por volta. Por trás das câmaras, nos bastidores. Você chegou a ser contra a regra o diretor de cena. Diretor de estúdio. Na TV Continental. Diretor de estúdio. Continental. Com você uma vez. Eu me lembro, eu trabalhava, teve até um episódio interessante do frango, né? O frango foi de baixo. Quer que eu conte ou você conte? Não, claro. Trago você aqui para eu contar? Ó. Não, porque naquele tempo a televisão pagava muito mal quando pagava, o que também era raro. Então, quando tinha cena que tinha comida na televisão, era uma delícia, né? Eu alimentava a meia equipe. Então, tinha um espetáculo que o jogo fazia parte, que tinha um frango, beleza, que esse tinha que comer mesmo, não era aquele de madeira, que normalmente era de madeira, antigamente, era de madeira, o presunto de isopor e tal. É, entrava nos programas todos. É, mas isso era a Vera, porque tinha mesmo, não sei se era o rei ou o príncipe, aquele jantar do Robin Hood e tal. E aí, a contrarrega louca, esperando o programa acabar para cair com unhas e dentes no frango, é esse moleque aqui, encheu o frango de pimenta, mas quilos e quilos. De modo que o primeiro que atacou, uá! Mas você chegou, você não está contando o resto da história, que você chegou e comeu o frango todinho, suave, na porra. É que naquele pessoal, a fome era brava. Agora, o que acontecia, no tempo da televisão ao vivo, você, diretor de estúdio, você se lembra de alguma loucura que tenha acontecido assim? Carro que não pega? Ah, lembro de uma engraçada, uma que eu tinha que matar, dois caras atidos num salão. Aquela calçadinha, aquele revólver da estrela e tal, né? Então, fora de cena, o contrarrega dava aqueles tirinhos, daquelas barras que ficavam na madeirinha, o cara ia dando uma porradinha, né? E aí, eu entrei no salão e quando eu gritei, Frank, Joe, que os dois começaram a virar, o contrarrega atirou. Pá, pá, eu assim. Vai ser rápido assim, lá não é. Nem me mexer. Aí, os dois, pum. Pum, pum, caiu um pra cada lado. E aí, eu virei pra trás e disse, ok, Frank, mas da próxima vez, deixe que resolva os meus casos sozinho, obrigado e tal. Só por aí. E uma outra, também, dessa mesma peça, aí eu tava na sala do delegado, um white earth desse, né? Eu tava na sala do delegado e o cavalo da polícia militar que emprestava pra gente, lembra? O mesmo. Às vezes emprestava, às vezes jogava em cima, né? Quando a gente ia fazer carnaval naquele tempo, a televisão tava com essa bola toda no carnaval, a polícia militar. Depois ficou amiguinha. Então, eu fiquei sentado na ponta da mesa conversando e com o pé assim no cavalo, porque o cavalo tava entrando na sala do delegado, que não tinha a quarta parede e o cavalo já tava dentro. Pá, pá, pá. Mas ganhei do cavalo. O cavalo entrando pela parede. Não se garro, vai. Tá no moço de dentro. Tá aqui. Beleza. Pronto. Eu só não mostro a marca pra não fazer merchandising de graça, né? Não dá. E o da TV, na TV Continental, quando você foi pra TV Continental, você já tinha feito televisão em São Paulo, não já? Eu era diretor de estúdio aqui, o programa da Hebe, na TV Paulista, TV Paulista. Na TV Paulista. E você, eu me lembro que uma coisa que a gente tinha em comum na época, que a gente era, nós éramos ávidos leitores da revista Médici, lembra? É verdade. A gente lia aquelas loucuras. Tom Martin, aquela coisa. Aquelas maluquices. E na TV, a TV ao vivo realmente aconteceu na Continental. Mesmo na Tupi aqui, tem casos incríveis. Ah, eu já me lembro de uma engraçada também, que a televisão era muito corajosa, peituda, naquele tempo, você não fazia ao vivo sindicato de ladrões, cocundas de Notre Dame, lá. E uma vez a Continental fez os 10 mandamentos ao vivo, imagina, concorrendo com o César e o Demil, né? Então tinha aquela cena de abertura do Mar Vermelho, que o mar abria e os infiéis caíam lá dentro. Então, calçamos uma piscina lá, mais umas superposições de água, uns aquários, um aquáriozinho para fazer o Mar Vermelho, da quebrava o galho. Então, o produtor era o Gilberto Brea, tio da Sandra Brea. É. E ele já conhecia o negócio da figuração, saber a figuração meio malandra, se calçou e entrou em cena com um cajado também, um manto assim, no meio dos fiéis. Foi aí comandando de dentro. Foi aí comandando. E quando a piscina abriu, uns 10 lá, com medo que tinham que cair lá dentro, quando o mar se abriu, se agarraram, quer dizer, se penduraram na água, portanto. E ele ia passando com o cajado, vamos enfiar assim, calma aí o caralho. Aí afogava. Largava a água. Largava a água aí e caía. Agora, sua mãe, sua mãe era cru, né? A sua. A minha. A sua mãe era cru, né? Minha mãe foi cru no conjunto chamado André Penazzi, um organismo chamado André Penazzi que você conheceu até. Minha mãe cantava no Ruf da Gazeta, que era uma espécie de gallery da época. Então você já tem essa tua musicalidade? Já vem desde essa época, né? É, porque a primeira vez que eu tomei contato, assim, com a produção ou com o show, com alguma coisa, foi uma vez que eu tive um ataque de asma, da qual até hoje padeço regularmente, e a empregada não sabia o que fazer e me levou para o ensaio da minha mãe. Eu tinha uns 6 anos de idade. E minha mãe estava me ensinando no Cassino de São Vicente. E minha mãe estava me ensinando no Cassino de São Vicente.